Fala galera, Maurício Mendes aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um review do DMX600 Pé de Percursion da Maiko. A gente vai falar de todas as funcionalidades e principalmente como é que você coloca as suas waves pra tocar dentro dele. Roda a vinheta! Antes de começar, eu gostaria que você desse o seu like pra que o YouTube saiba que esse vídeo é relevante e mostre pra cada vez mais pessoas. Se é a primeira vez que você tá me assistindo ou se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí, beleza? Vamos lá galera, esse é o novo Pé de Percursion, como eu prometi pra vocês, é um lançamento da Maiko, o DMX600. Eu vou mostrar pra vocês aqui, começando, mostrando as funcionalidades básicas dele. Ele é um pad que ele tem sensibilidade extrema em todos os pads dele aqui e principalmente, ele tem duas camadas de som em cada pad. Ou seja, cada pad desse aqui vale por dois. Eu tô aqui com o meu kit, eu vou começar com o kit principal dele aqui, principal que eu digo assim, o primeiro né, o Rock Kit, pra mostrar pra vocês uma funcionalidade bacana. Que é essa funcionalidade de camadas. Por exemplo, aqui nesse pad, ele tem um som de chimbau. Então, quando eu toco nele, aqui ó, ele tem o som de chimbau fechado. Quando eu bato mais forte, ó, ele tem o som de chimbau aberto. Ou seja, você não precisa usar dois pads pra ter o som de chimbau aberto e fechado, ó. Você controla aqui na sua dinâmica, ó. Dá pra você fazer o ritmo sem precisar usar um pedal, por exemplo, de chimbau. Aqui, você pode fazer a alteração que você quiser nos kits. Ele é totalmente bem intuitivo pra você mudar. Você pode mudar as camadas. Por exemplo, no lugar desse chimbau aqui, eu posso colocar uma cúpula de prato. No lugar da cúpula do prato aqui, eu posso colocar um colbel. Ou seja, você pode fazer o que você quiser em cada kit. Esses kits aqui, eles já vêm com uma qualidade excelente. Olha só esse kit aqui, Classic Kit. Olha só mais um Modern Pop. Estúdio Rock. Old School. Efeitos. Dnb. Latino. Percussão. Timbales. Percussão brasileira. O que é interessante desse software daqui do DMX600? Ele vem com percussões brasileiras gravadas por músicos brasileiros aqui no Brasil. Então, não é nada gravado em outros países que colocaram aqui. São sons de percussão. Realmente, ó. Percussão brasileira. Tem pandeiro. Então, dá pra você fazer um monte de coisa. Tem Nordeste. Nordeste. Pau de chuva. Pau de chuva. Eu teria que usar dois pads. Então, tem todas as percussões aqui. E o melhor. Você tem total controle. Tem efeitos de reverb. Que eu vou mostrar depois em outros vídeos como vocês fazem. E agora, a gente vai mostrar como você coloca os sons que você tem aí. Que você deseja colocar. Por exemplo. Aqui já tem alguns sons. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele pega até 30 kits. Já. Vou colocar aqui, ó. Ele já tem aqui. Eu já começar com o primeiro aqui, ó. Depois do número 30, ele começa aqui, ó. No 31, bateria de forró. Que eu coloquei aqui, ó. Olha só. Caixa de piseiro. Caixa de piseiro. Caixa de piseiro. Depois eu coloquei aqui um kit axé. Algumas coisas aqui também de piseiro. Botei dois tipos aqui de caixa de piseiro. Aquele, ó. Toca o forte é esse aqui, ó. Toca o fraco. É o outro. Caixa com reverb. E aqui também nos tons tem duas camadas, ó. Entendeu? Pra você fazer FX. Então dá pra você fazer o que você quiser. Primeira coisa que você precisa. Onde encontra esses efeitos pra você comprar? Os efeitos melhores do mercado, eu encontro lá com o meu amigo DJ Brau, que eu vou deixar aqui na descrição. O Instagram dele pra você entrar e encontrar. Se fala, ó. Maurício me indicou. Eu quero adquirir com você os kits. Todos esses sons aqui que eu passei pra você, eu adquiri lá com ele. Tem sons de bateria, de worship. Tem sons de percussão, de timbal, da timbalada. Tem uma infinidade de sons. FX. E agora eu vou mostrar pra você como é a configuração pra que você coloque aqui no seu DMX600 pé de percurso. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse link que eu deixei na descrição do vídeo, que é a página da Michael que você vai baixar o Wave Manager pra Mac, pra Windows 32 ou pra Windows 64. Esse é esse programinha aqui que você vai instalar. É bem simplesinho e é bem levinho. Então vamos lá. Depois do aplicativo instalado, eu vou te explicar como é que ele vai funcionar. Ele é bem simples. Aqui no nosso lado esquerdo, a gente vai colocar o nome dos kits. Entendeu? Por exemplo, eu vou colocar um kit aqui imaginando aqui, axé. Colocar. Não pode ter acento. É importante lembrar disso, viu? Não pode ter acento. Axé. Pronto. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um grupo aqui de sons. O que é um grupo de sons? Você vai colocar o grupo aqui, por exemplo, grupo de axé. Que é onde você vai buscar os seus sons. Ele vai abrir aqui e já vai abrir o sistema para você procurar os sons que você pegou lá com o nosso amigo DJ Brawl. Que está na descrição aí. Aí você vem aqui no sample, onde eu estou aqui, kit de axé Bahia que eu peguei lá com o meu amigo DJ Brawl. Você pode selecionar todos. Selecionar todos e ele vai abrir aí. Todos. Ele vai aparecer uma mensagenzinha de erro. É justamente os que têm acento, alguma coisa. Está vendo? Esses símbolos aqui. Você pode dar ok tranquilamente que ele vai abrir. Pode ir dando ok aí que ele vai abrir tranquilamente. É porque ele não aceita esses símbolos. Aí, está vendo aqui? Aí você vai vir nessa setinha aqui e já vai ter todos os seus sons aqui. Aí o que é que vai acontecer? Está vendo esse painel aqui? É como se fosse o nosso pé de percurso. Esses três primeiros aqui, esses três primeiros pads aqui, são aqueles pads, os primeiros lá em cima. Aqueles são diferentes. Lá eles estão diferentes, mas aqui eles estão sendo representados tudo da mesma maneira. Então, vamos imaginar que eu quero um cobel aqui, quero outro cobel aqui e quero um timbal aqui. Só que aí, você fala, Maurício, como é que eu coloco para ele tocar dois sons no mesmo pad? Então, você faz da seguinte forma. Você pode pegar aqui e puxar. Ele já fica com o Layer 2. Está vendo? Então, quando você toca baixinho, vai tocar o cobel. Quando você toca mais alto, é bem simples. Vai tocar o bloco. Você pode fazer isso em todos os pads. Aí eu vou montar aqui um pad aleatório só para a gente ver, para você ver como é. Mas você vai montar aí com calma. Beleza? Só é arrastar e soltar. Aqui são os triggers externos. Se você tiver o trigger externo, trigger 1, trigger 2, trigger 3, trigger 4. Lembrando que o trigger pode ser estéreo, pode ser dual zone. Então, trigger 1 e trigger 2 vai ser zona 1 e zona 2 do trigger. Por exemplo, se você quiser colocar um som de caixa no meio e um som de aro no aro. Então, você vai usar... Isso aqui vai virar um trigger só. Entendeu? Então, ele tem expansão para dois triggers, mas você pode usar quatro. No caso, se você for usar o individual. Ou então, dois tipos de som ou em um só. Entendeu? E aqui, o footsuite. Isso aqui é para você colocar. O 1 é o pedal. Você coloca som de pedal. Deixa eu ver se tem alguma coisa de pedal aqui. Não tem. Mas você pode só puxar o som para cá. Ele vai tocar no pedal. E aqui vai tocar no chimbau. Beleza? Terminou aqui. Você vai criar um novo kit. Entendeu? Um novo kit. Vou colocar aqui forró. Esse nome é o que vai aparecer lá para você. Entendeu? Aí, eu vou criar um grupo aqui também de forró. Por exemplo. Bem simples. Aí, eu vou vir aqui. O DJ Brown me mandou aqui. Kit piseiro. Eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui. X. Colocar abrir. E vou fazer a mesma coisa. Dar o OK aqui. O OK que ele dá a questão dos símbolos. E está todo o chimbau. Vou botar o chimbau aqui. Chimbau 2. Entendeu? É... Caixa. Caixa piseiro. Caixa com reverb. Vou botar aqui. Prato. Vou botar aqui. Prato 3. Vou botar aqui. Eu posso escutar o som aqui. Entendeu? Posso dar o play para escutar o som aqui. Vamos lá. Repick. Vamos botar um repick aqui. Eu vou fazer uma coisa bem aleatória aqui. Entendeu? Só para a gente não perder tempo. Beleza. Terminei tudo isso aqui. O que é que eu vou fazer? Vou aqui em exportar. E procuro o meu pendrive. Você pode exportar no lugar. Imagina que aqui é o seu pendrive. Ele vai gerar esse nome aqui. Você vai salvar no seu pendrive. E pronto. Já está pronto. Está gerando aqui e salvar no seu pendrive. Aí você vai pegar o seu pendrive e vai fazer do jeito que vai aparecer aí no vídeo. Uma coisa muito importante. Quando você for colocar novos kits, você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver onde foi que eu salvei aqui. Deixa eu salvar em um lugar fácil aqui. Em downloads. Deixa eu salvar em downloads aqui. Você vai fazer o seguinte. Quando você for colocar um novo kit. Aí você vai fechar aqui. Ele vai apagar tudo. Quando você abrir novamente o aplicativo, ele vai abrir todo assim, limpo. O que é que você vai fazer? Você vai importar do pendrive. De lá do seu pendrive. Entendeu? Você vai importar esse arquivo aqui. Ele vai abrir tudo. Está vendo? Ele já vai importar tudo aqui. e você vai acrescentar o kit. Mais um kit a partir daqui. Entendeu? Você vai colocar mais um kit. Por exemplo. Pronto. Coloquei aqui. E você vai acrescentar mais um kit a partir daí. Entendeu? Porque quando você for salvar, você vai substituir o mesmo arquivozinho lá no pendrive que você já tinha por esse novo. Porque se você colocar só o kit aqui e substituir, ele vai apagar tudo que você já tinha lá da sua máquina e vai colocar só o novo kit. Então você tem que abrir e importar o novo kit lá. Você tem que importar o que você já fez para que você continuar com aqueles mesmos que você já fez anteriormente. Beleza? Agora vamos lá para a máquina para você ter todo o controle e como é que a gente lê essas waves lá na máquina. Vamos nessa. Depois de você ter configurado o seu kit lá no aplicativo e ter salvado aqui no pendrive, é importante que você salve na raiz do pendrive. Não coloque em pasta nenhuma. Deixa aquele arquivo e não muda o nome. Deixa aquele nome que está lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai apertar o botão Setup e OK. E a gente vai abrir esse menu aqui, que é o menu das waves. Aqui você tem as waves e você tem também... Deixa eu voltar aqui. As possibilidades de você mexer no MIDI, mas o que importa é isso aqui. A gente vai carregar, load, vai carregar o nosso kit. Está aparecendo aqui, carregar kit. Eu vou apertar OK. Ele vai pedir para... Espera aí, só um minuto. Load, OK. Ele vai pedir para um update, que é para substituir, ou para colocar, só para acrescentar. Eu vou colocar aqui em update para você ver como é que ele faz. Aí eu vou dar o OK. Aí ele está importando o kit e está importando as waves. Agora é só aguardar ele fazer todo o processo. Depois que ele termina esse processo, ele vai reiniciar a máquina. Quando ele reiniciar a máquina, ele já vai aparecer nos números acima do 30. Então, a partir do 31, já aparecem todos os kits que você configurou lá no aplicativo. Vamos aguardar aqui a importação das waves. Um aviso importante. Quando você for fazer um update, colocar mais kits, é importante que você abra o arquivo que está no seu pendrive lá no aplicativo e acrescente naquele mesmo arquivo. Porque se você criar um novo arquivo, ele só vai aparecer esse último, entendeu? A última atualização é que vai valer. Então, você tem que colocar todos os kits lá, do jeito que você quiser, lá o número dos kits, como eu te expliquei, lá na parte do aplicativo. Depois, salva no pendrive e traz para cá. Ele já está reiniciando aqui e ele já vai apresentar os kits que eu salvei aqui. É só aguardar. E pronto. Já apareceu aqui. Bateria de forró, axé e tudo que a gente já configurou lá. Suds FX. Beleza? Esse foi o nosso segundo review aqui. Primeiro foi o unboxing. Agora do DMX600. Eu quero saber de você. Qual a sua dúvida que você tem em relação a esse equipamento? Coloca aqui abaixo que eu terei o prazer de gravar mais um vídeo para você. Beleza? Um abração. Não esquece de deixar seu like e mais informações para você baixar o aplicativo. Vai lá em www.maipo.com.br. Tem o manual e tem o aplicativo para você baixar para Windows e para Mac. Beleza? Um abração. Tamo junto. Tchau.